Oi, tudo bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michaele e no vídeo de hoje eu vim trazer o quadro novamente a vida, o Me Testa, tipo o produto do Michaele, mano assim, tipo Me Testa com Me de Michaele Toda vez eu tento fazer essas piadas idiotas Bora lá! Estou com o cabelo aqui, assim, deste jeito, porque eu tô com óleo no couro cabeludo, tá? Somente no couro cabeludo, esse óleo é tipo o único produto que eu uso atualmente para crescimento capilar Não é para crescimento, é só para manter o meu couro cabeludo saudável, afinal das contas Porque meu cabelo tem um crescimento muito bom, além de me alimentar bem, comer comida de verdade, planta, grãos e beber água Estou tentando beber mais água, fazer atividade física, tudo isso são coisas que ajudam muito a minha pele e o meu cabelo Então, eu uso esse óleo, mas vou deixar aqui no final do vídeo para vocês assistirem como que eu faço esse óleo, tá? Ele é muito bom para quebra, para queda e para acelerar o crescimento, se te ajuda Foi um dos ativos que eu mais utilizei quando eu estava com o cabelo caindo um pouquinho mais por conta das medicações E aí eu só queria dar uma pausa aqui para vocês verem o negócio Olha as pontas, eu vou virar assim para vocês verem Olha como tá fofinho isso daqui, vocês estão vendo? Hum, eu achei lindo Eu estou curtindo muito essas pontinhas aqui, por isso que eu não estou passando muito N nela, porque eu estou gostando dela sim E aí, hoje eu vou testar esta máscara aqui, que é a Novex Superfood Cacau e Amêndoas Ela é uma máscara nutritiva, ela tem ação rápida de 3 minutinhos, adoro E ela é fórmula liberada e vegana, porque a embeleze não testa em animais, então é uma marca cut-free And vegan, porque não tem nenhum ativo de origem animais Ela tem alguns óleos, ela tem glicerina, que é um ativo bem hidratante, ela tem óleo de soja Ela tem ácido lático, então para quem não curte ácido lático, não usa ela, simples Ela tem uma consistência assim ó, bem boa, ela tem um cheiro gostoso, cheiro adocicado Ultimamente os produtos da embeleze estão com um cheirinho bem docinho né Mas vamos testar para a gente saber, para a gente ver as primeiras impressões Tem um pH de 3,4, que já sela nossas cutículas Rende aqui aproximadamente 17 aplicações, mas no cabelo curto eu acho que vai render o dobro disso Hum, o que mais? É isso, bora testar? Vou lavar o cabelo primeiro Então eu vou lavar o cabelo para tirar esse óleo do meu couro cabeludo Está com as duas horinhas que eu estou com ele E aí eu vou lavar o cabelo e testar ao vivo com vocês aqui As minhas primeiras impressões dessa máscara Gente, eu confesso assim, máscara de nutrição é sempre aquela máscara Que eu não deposito muitas expectativas não, porque eu tenho medo de me decepcionar E também porque na maioria das vezes, máscaras nutritivas pesam o meu cabelo Por isso que eu tenho tão poucas Hidratação, eu gravei um vídeo para vocês, não sei se vai sair antes ou depois de se A produção manda dizer que esse vídeo já está sim no canal E eu vou deixar no final do vídeo Vídeo, mas eu fiz tipo as minhas melhores hidratações Eu já tenho tipo muita hidratação Agora nutrição, nem tanto Mas bora para o banheiro para a gente testar Eu já ia começar a lavar o meu cabelo Mas aí eu lembrei que eu tenho que colocar o feijão no fogo Porque enquanto eu estou tomando banho, eu estou com o feijão no fogo Vocês também são assim? Tipo, arruma um pedaço da casa, trabalha Faz uma comida, trabalha Porque a minha vida é assim, como eu sou responsável pelo almoço nesta casa Me virá nos 30 Bom, já lavei o meu cabelo Eu lavei com infusão de colágeno e shampoo Eu mostrei todos os meus produtos lá na minha tour Atualizada por todos os meus produtos Inclusive tem várias novidades lá que eu ainda não trouxe para o canal Eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo Bom, e agora eu deixo aqui o meu cabelo na touca Já ensinei para vocês como que a gente deve lavar o cabelo E como que a gente faz para evitar quebra no banho Quando o cabelo está molhado Então dá um Google aí Dá uma pesquisada aí no canal Que tem um vídeo onde eu falo sobre isso Tirei todo o excesso da água Agora a gente vai enluvar o cabelo Ela tem uma consistência bem boa Eu acho que eu botei muito Era eu ter colocado pouco só para conseguir desembarassar Vamos lá Aí depois que eu aplico a máscara no cabelo inteiro E venho desembarassando de baixo para cima Olha que ela é bem densa Muito mais do que a pelúcia que eu testei recentemente Tem resenha aqui no canal também Ela deixa o cabelo com um aspecto mais grosso Estou com medo disso pesado no cabelo Alguns fiozinhos que caíram e quebraram Ela nem desce Ela é bem grossa na hora de aplicar Talvez se você tiver o cabelo fino Você não sinta tanto isso Mas para a gente que tem o cabelo grosso Nosso cabelo já tem uma dificuldade Digamos assim Em aplicar máscaras grossas E ela não é tipo muito grossa Muito pesada Mas é quando aplica no cabelo Ela fica bem densa Bem cara de tratamento, sabe? Desmaia Desmaia, mas não desmaia Tanto Absurdamente Mas eu sinto que parece que o cabelo está sugando o creme O que eu estou querendo dizer? Ela fica tão, tão densa Que o cabelo fica meio duro com ela Quem usou essa máscara, por favor Comenta aqui para mim O que vocês acharam? Se vocês curtiram E sentiram isso também Essa coisa do cabelo denso Me fala assim Mi, meu cabelo é fino E ficou assim Ou mi, meu cabelo é fino e não ficou Meu cabelo é grosso e ficou Meu cabelo é grosso e não ficou Só para saber se é uma característica da máscara Ou se é uma característica no meu cabelo Ó E ela, tipo O cabelo sugou Sugou completamente O produto Não sei muito o que eu penso Não sei se isso é positivo Ao ponto de que Ah, meu cabelo está absorvendo bastante E aí é bom para o tratamento Ou tipo Vai pesar meu cabelo Sabe? Dá um foco nessas mechas Que são as mechas mais judiadas No meu cabelo Eu gosto de cheiro Eu curto Mas ela não é tão perfumada Como a pelúcia, por exemplo A pelúcia eu achei que É mais perfumada do que ela Se eu gostar dessa máscara É provável que eu compre o shampoo dela Porque eu estou querendo comprar shampoo Mas o shampoo está acabando E eu amo shampoo nutritivo e hidratante Amo, amo, amo Eu só estou praticamente com o reconstrutor Que é o infusão de colagem Ó, o cabelo Absorveu tudo Tá vendo? Deu uma leve, leve desmaiada Não desmaiou tanto E o cabelo parece que sugou o produto É estranho Esperar três minutinhos Eu vou enxaguar E depois eu volto Para contar para vocês O resultado Se foi bom Se não foi Fica aí Ah Já aproveita que você assistiu até aqui E deixa o like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Voltei no dia seguinte Para mostrar aqui o resultado Do cabelo para vocês E fazer as minhas considerações finais Sobre a máscara de cacau E amêndoas Da Superfood Novak Como vocês puderam perceber As minhas primeiras impressões Foram meio confusas Porque eu não sabia Se aquilo poderia dar bom ou ruim Ela é uma máscara bem densa Então como eu tenho um cabelo grosso Tudo muito denso Na hora da aplicação E aí eu fiquei com receio De que aquilo fosse negativo E aí quando eu fui para o banho Que a enxaguei o cabelo Aí a coisa muda totalmente de figura Porque durante a aplicação dela Vocês perceberam que o meu cabelo Não desmaiou tanto Ele sugou o produto Eu senti essa característica Mas o cabelo não ficou tão desmaiado Como outros produtos E como a pelúcia, por exemplo Que também é um lançamento da Embalese E nutritivo também Com essa daqui eu não senti muito desmaio Na hora da aplicação Mas no banho Eu senti que realmente O cabelo deu aquela desmaiada boa Inclusive Ele ficou bem Tipo zero creme Depois que a água parou de escorrer Sabe? Você passava a mão assim E o cabelo não estava Com nenhuma aparência De que tem creme ali Então ele sai muito fácil Da mesma medida que o cabelo absorve fácil Ele também sai fácil na lavagem Isso é um ponto positivo Para quem tem cabelos mais grossos Para quem tem o cabelo mais longo Às vezes dá um trabalho de enxáguar Com ele eu não tive esse problema Eu gosto do cheiro Eu não acho que é um cheiro Uou! Lembra muito O cheiro dela Lembra muito Essa daqui Que é a sempre bela Que também é da Embalese Mas é dessa linha sempre bela dele E aí o cheiro Eu achei bem parecido É um cheiro com fundo adocicado Para quem não curte muito O cheiro doce Talvez pode achar enjoativo Mas eu gostei e curti Eu senti que o cheiro ficou bem levinho No meu cabelo ontem Enquanto estava secando E depois que secou Ainda ficou um pouquinho de cheiro Hoje Está um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Mas é um ponto positivo Porque tem produto que não fica nada Por exemplo No meu cabelo Eu deixei meu cabelo secar naturalmente Eu não usei tocanero Eu só coloquei a tocanicetim Por um tempinho Para poder Sentar na cadeira No EAD Eu quis colocar Para não ter que ficar roçando Muito o cabelo Estava com calor E aí eu coloquei na toca de setim Mas foi tipo Só o tempo da aula E eu dormi Sem nenhuma toca Eu não curto dormir com toca Durmo com a fronha de setim E eu senti que o resultado Foi bem bom Ontem Eu estava sentindo ele Um pouquinho pesado Mas tipo Não tão pesado Estava sentindo ele mais Pesado Do que ele está agora Agora eu sinto que ele está Bem mais levinho Do que ontem E aí o day after Foi legal Ontem Não é que ele ficou pesado Mas Ele também não ficou Levinho Como ele está agora Agora ele está muito mais leve Eu gostei Que ele alinhou muito bem O frizz Eu colocaria ela Como uma máscara De tratamento nutritivo Até porque o meu cabelo Com as máscaras da Novex De nutrição Pelo menos todas Que eu experimentei Teve efeito De tratamento Porque o meu cabelo Não curte muito o óleo E aí ó Você vê que o cabelo Está bem alinhado Ele está com brilho também Ele está muito macio Tipo A maciez Está bem visível E o que é melhor Ele deu uma curvada Nas pontas Deixa eu ver se eu consigo Mostrar Ó Essas Mesthas aqui Ela ficou bem bonita E eu estou curtindo O cabelo está macio Assim Ao toque Está com aspecto Bem nutrido O cabelo ficou super alinhado Bem típico De uma nutrição Então sim Para mim foi aprovado Curti Eu acho que é bem legal Para quem quer Uma máscara nutritiva Que seja boa Que não pese no cabelo Que não sobrecarregue o fio Que tenha um bom perfume Entre ela e a pelúcia Eu vou admitir Que eu gostei mais da pelúcia Porque a pelúcia Tem mais ativos hidratantes E aí dá uma compensada Na nutrição Mas Para uma máscara Somente nutrição Para aqueles dias Em um pós-piscina Por exemplo Um pós-praia Eu acho que essa máscara Vai dar um efeito Bem Bem legal Então eu vou deixar ela Para usar em momentos Assim Em que eu quero uma nutrição Mais power Por exemplo E a pelúcia Mais para uma nutrição Que não precisa de tanto óleo Assim Mas eu curti Indico E quero comprar O shampoo da linha Porque eu acho Que eu vou curtir também E se tiver essa mesma fragrância Então eu vou Amar Queria saber se vocês já testaram Essa superfood Ou alguma outra superfood Porque já tem várias aí Sendo lançada Várias que já foram lançadas Queria saber Comenta aqui Qual que foi a sua Experiência com ela Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Se você quer mais vídeos Assim do Me Testa Comenta aqui Quais produtos Que vocês gostariam Que eu testasse Por favor Me deem sugestões De produtos veganos Me ajuda Te ajudar Então deixa aqui Nos comentários As indicações Se inscreve no canal Para não perder Os próximos vídeos E deixa o seu like Se você ainda não deixou Super beijo Até a próxima Tchau Tchau